Salve, salve, galerinha! Mais uma questão aqui para o EXP Resolve, professor Parada. Resolvendo agora uma questão da prova do Enem 2012, primeira aplicação, questão sobre radioatividade muito importante. Presta atenção aqui no texto. A falta de conhecimento em relação ao que vem ser o material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Vamos à pergunta. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois... Gente, dúvida muito comum. Existe uma diferença entre a irradiação e a contaminação por material radioativo? Na irradiação, ocorre apenas a exposição à radiação. Exposição à radiação. Como é isso, professor? Veja, um material médico que vai ser irradiado, ele está lá, numa embalagem. Imagina, por exemplo, seringas descartáveis que foram embaladas. E a irradiação é a exposição à radiação proveniente de um elemento radioativo. Essa radiação, ela passa pelo material e ela mata todos os micro-organismos. Observe que o material médico não tem contato com o material radioativo que emite a radiação. Então, ele foi apenas irradiado e não contaminado. Isso quer dizer que depois do processo, esse material aqui, gente, ele é incapaz de emitir radiação, porque não se acumula a radiação. A radiação passa pelo material, mata os micro-organismos. Apenas isso. Ele não se torna radioativo. Diferentemente da contaminação. A contaminação é quando tem o contato com o material radioativo. Seria, por exemplo, o caso de um material radioativo entrar em contato com um objeto. Então, está aqui o objeto. Aí o material radioativo entra em contato com esse objeto, deixa resíduos desse material no objeto e aí esse material começa a emitir radiação, porque ele contém o elemento, o radioisótopo, a substância radioativa. Certo? Isso aconteceu, por exemplo, com o acidente do Césio-137 em Goiânia, onde as pessoas manusearam a pedrinha lá do sal de Césio e, portanto, ficaram com os resíduos radioativos em sua mão e, para onde elas iam, elas espalhavam a radiação contida nesse material. Então, a companhia negou-se a transportar o material médico. Por este, portaram o certificado de esterilização e radiação. É uma decisão equivocada. Por quê? Porque esse material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo, por ter sido irradiado. Portanto, letra B de bola. Certo? Não há contaminação do material que foi irradiado. Isso também acontece com alguns alimentos, como morangos, que são irradiados para matar os micro-organismos e aumentar o seu prazo de conservação. Ok? E essa foi mais uma questãozinha para o EXP Resolve. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho